Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, para mim que estou na Austrália, bom dia, dia da água para todo mundo, nós vamos cobrir sobre toda a parte que são a Water Ryan Coalition, pessoal, vai trabalhar sobre o valor da água, nós do Pacto Global, agora nós vamos iniciar a sessão, nós vamos ter alguns líderes corporativos que vão discutir quais são as necessidades da água para o setor público e privado, nós temos algumas ferramentas, alguns de vocês ainda não estão acostumados a alugar essas ferramentas, se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato com a gente, nosso Instituto Pacífico, eu vou colocar algumas questões para vocês, tá, e nós temos um, uma sessão de Q&A que vocês vão poder usar também, a sessão de hoje vai ser traduzida para o português e para o espanhol, você pode escolher o seu idioma de trabalho, se vocês não sabem, aqui, nós temos esses três caminhos, a gente vai poder trabalhar toda a questão da água e do meio ambiente, cada vez mais as grandes empresas não querem estar associadas a atos que não trabalham com a sustentabilidade com a água, por exemplo, nós temos alguns exemplos que eu vou dar, já aconteceu há alguns minutos, nós temos um desafio da WWF para a água, é uma coisa super interessante, teve 1.8 acres de área plantada, mas o James, ele vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da agricultura para vocês, nós vamos falar como que alguns bancos estão trabalhando com isso, a ideia é ver como é que eles trabalham essa questão da água, é muito importante tratar desse assunto, os investidores têm que saber quais são as ganhas, o lucro que eles vão ter com relação da, com, protegendo o meio ambiente e a água, e é muito importante para os acionistas e para as partes interessadas também. Os bancos, eles estão falando em não investir em projetos que tratam, que têm uma insegurança com relação à água, e as empresas cada vez mais estão seguindo o mesmo caminho. Nós temos o Eric Fox, e nós vamos... Nós temos outras pessoas que trabalham nisso, e a gente tem agora na nossa mesa, mais para frente, com o pessoal da Leitamert, e nós estamos com muitas ameaças com relação à água, e o Jason Morris, que é o CEO do Water Mandate e presidente do Pacific Institute, ele que vai falar com a gente agora. Muito obrigada, muito obrigado, nosso trabalho hoje é cuidar da água, mas deixa eu começar falando qual que são as citações mais importantes de água, com relação ao valor da água. O Benjamin Franklin, o americano, ele falou que quando o mundo tiver seco, a gente sabe que a gente vai trabalhar com água. Acontece que a água não é abundante, e a gente reconhece que não ter a água pode levar a um risco material muito grande para os negócios, e também que o desperdício de água pode afetar as empresas e os países, principalmente em locais carentes de água. Infelizmente, como o Anthony falou, muito pouca dessas empresas que são líderes no mercado entendem isso, entendem essa importância para o negócio. Essa perspectiva, ela vai, primeiro, para quem já tem acesso à água, é o chamado perspectiva do valor de risco. Qual que é o papel da água? Recentemente, a gente fez um exercício em que, trabalhando com ações, quais são o valor da água? Então, a gente tem que 1,2 milhões de pessoas não têm acesso à água quando eles precisam. Esse é o novo padrão da SGC. E nós temos que, 56 milhões de pessoas, milhões de pessoas, milhões de pessoas que não têm acesso ao planeamento básico, né? E, durante a pandemia, as coisas pioraram. Nós estamos falando de 3 bilhões de pessoas ao redor do mundo que não têm lugares para lavar a sua mão com sabão, por exemplo. Há alguns anos, a Unicef entendeu que as meninas e mulheres gastam 200 milhões de horas por dia. 200 milhões de horas por dia para ir buscar água. Como é que você vai... Se você compensasse essas crianças e essas mulheres em 5 dólares por hora, imagina o quanto você teria que pagar, porque as meninas e as mulheres não estão sendo compensadas por esse trabalho. E o custo de oportunidade é muito maior, porque buscar água normalmente acontece... Faz com que elas não vão às escolas, né? Então, a ideia é garantir uma segurança financeira para as pessoas. E essa é uma razão, raiz, que gera pobreza e desigualdade. A história para a natureza também é o mesmo cenário obscuro. O tamanho da população e das espécies está crescendo em 3%. Número de espécies da população dessas espécies. E talvez 9%, que é os que os cientistas estimam que nós vamos perder de espécies nos próximos anos. Falando em ecologia, por que isso é importante, você ter uma quantidade de espécies, de diversidade? Eles vão ajudar a natureza, por exemplo, a represar a água e assim por diante. E a gestão de água pelos próprios animais. Então, é importante você ter diversidade. Em termos de biodiversidade, que é o que eu estou falando, nós descobrimos que tem ao redor de espécies aquáticas de água doce, 34% estão com perigo de extinção. E essa é uma das grandes pressões da biodiversidade que a gente está falando. E isso pode afetar a qualidade. Isso por causa da qualidade da água também. E quando a gente tem uma menor capacidade de manter a diversidade, diminuir a qualidade e mitigar o problema para os homens, é o caminho que a gente tem que seguir. Tem gente que está dizendo que eu estou contando uma história muito obscura para vocês e feia, mas eu estou contando mesmo, porque essa é a situação. Nós temos que ter medo. E isso é só a ponta do iceberg, né? Especificamente, as pessoas não percebem a velocidade que essas mudanças no ecossistema acontecem. Nós temos painéis em mudanças climáticas que preveem que você vai aumentar a seca ao redor de 30%. E essa frequência vai afetar especificamente algumas regiões, principalmente onde a redução da água já existe e ela é projetada. Por exemplo, os locais que já são carentes de água, eles vão ficar mais secos. E a frequência de secas vai aumentar muito. Então, está projetado que 7 milhões de pessoas vão ser deslocados por falta de água, por escassez de água. E, do outro lado da equação, o IPCC prevê um aumento de 20% do tamanho ou de queda de árvores, por questão de desflorestamento. Muitos de vocês normalmente falam do lado da estatística de 9 de 10 desastres naturais estão relacionados à água. Sim, há estatísticas que vocês não sabem, talvez, é que 1,4 milhões de cidades estão sofrendo por falta de água, por questões relacionadas à água. E, desse total, mais de 20 milhões não têm água corrente, porque houve falhas no sistema de água, houve uma quebra de uma represa. Essa semana, recentemente, a gente teve tempestades no Texas que são fora do controle. Que tipo de gestão, recurso de gestão de água tem no Texas? Não conseguiram lidar. Essa é só uma das conexões, uma das conexões do impacto da água em cidades ou em situações do dia a dia. Outra coisa, a resiliência da construção não é a coisa que nós temos que fazer só por fazer, mas é a parte mais inteligente desse processo. Nós temos que criar infraestrutura resiliente e gerar 1,3 trilhões em benefícios. E as medições começaram a mostrar como é imperativo a gente reconhecer e ter mais ambição e acelerar a resiliência da água com relação à mudança climática. Essa perspectiva está no DNA da Water Coalition. E há um ano foi lançado esse desafio e nenhuma das organizações consegue atacar os preços. Existe uma necessidade de colaboração para conseguir escalar o impacto ou desescalar o impacto desse desafio. Existem membros da coalição e algumas sociedades de civis têm que participar também. A única maneira é colocar todo mundo colaborando. Agora eu volto para você, Anthony. Olá, Jason. Também existe alguma coisa positiva que a gente pode trazer para vocês. Agora eu vou passar para o diretor executivo, a Sandra Odiambler, diretor executivo e CEO do Pacto Global da ONU. Obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente de onde vocês estão no mundo. Então, senhoras e senhores, nós estamos nos reunindo hoje. Hoje é o Dia Internacional da Água. Porque nós temos que falar em crescimento econômico, de igualdade e um bem-estar da sociedade. Como vocês já ouviram, vocês têm que reconhecer, é que ainda tem muita coisa a ser feita da maneira individual ou coletiva para proteger a água e proteger o meio ambiente. Porque muitos perigos estão pela frente. E a conexão com a qualidade de vida humana, como o Jason falou e destacou nos seus comentários, é muito importante. Ele falou sobre o custo da água e do impacto de regiões carentes de água. Os impactos da mudança climática, a gente viu, e muito pode passar pela água por sequeiras ou por enchentes. E por isso que a nossa sessão hoje parte da estratégia global, a estratégia do Pacto Global para a 221 é tratada a água. O futuro, para nós, depende de ter um avanço rápido e promover o desenvolvimento sustentável. Esse ano foi marcado por questões trágicas. No início da pandemia, a gente teve que enfatizar soluções relacionadas à água e definir um caminho sustentável. Esse não é o único requisito para a cobertura econômica e de trabalho, mas também tem que incluir também as economias globais. Todo mundo tem que ter acesso a saneamento básico e higiene. Como o Jason comentou, hoje, no Dia Mundial da Água, nós temos que colocar uma liderança nas crises climáticas para contribuir para a adaptação e mitigar os esforços. E existe um sentimento que os negócios estão cada vez, que possam apiar os seus esforços e trabalhar com isso também. A escassez da água vai custar bilhões. Claro, com as urgências, o Global Compact das Nações Unidas tem uma coalizão para a resiliência da água. Isso tenta juntar os líderes para criar comprometimentos quantificáveis e trazer essa resiliência para o mundo inteiro. e a gente tem uma ação de cooperação, principalmente com relação ao assinamento básico e higiene, para trazer para 100 milhões de pessoas. Essa coalição também adiciona uma outra campanha que traz as empresas para colocar parte dos seus objetivos à questão da mudança climática. Então, hoje é o Dia Mundial da Água. Antes de eu trazer as empresas para participar dessa coalizão, nós temos que falar sobre a crise climática e a crise da água. E tem empresas que estão sendo, estão advogando para a questão da água já. E aqui a gente tem algum dos nossos participantes sobre o que ele tem a dizer sobre essa coalizão. Muito obrigada. Nós estamos num momento no tempo que a gente tem que determinar o tipo de mundo que a gente quer construir. Se a gente quer construir um mundo ajustável, inclusivo e sustentável, cada um de nós temos que tentar pensar no mundo que nós estamos. E nós temos trabalhado em água nos últimos dez anos é que a liderança da água é necessária. A liderança global de empresas é essencial para endereçar a sustentabilidade de água, desenvolver objetivos. A resiliência da água, essa coalizão, ela foi desenhada por um grupo de líderes e isso vai ajudar a forjar um caminho, porque a gente tem que fazer isso de maneira coletiva. nós temos grandes iniciativas e isso quer dizer a gente vai contribuir mais para regiões carentes de água e a partir daí desenvolver uma cadeia de valor resiliente à água e adicionar a nossa cadeia de valor global. Trazer com eficiência da ação e trazer novos líderes para se juntar a nós. Nós temos que se juntar e perceber que nós, como corporação, temos uma missão poderosa e a gente pode criar resultados muito poderosos. A crise da água, a crise climática, uma crise da água e as empresas têm potencial de trabalhar isso. Nós teremos que dar um passo e fazer a diferença. Assim como nós pensamos no nosso impacto para o ano de 2050, é importante nós todos entendermos o papel da água nos nossos negócios. A gente não tem que não se importar, dizer que é ok, isso acontece no processo, está tudo bem. A água vai continuar sendo muita e grátis. Isso foi verdade durante 100 anos, não é mais. A gente tem que entender essa relação e isso vai ser vital para nós. A questão da resiliência da água não é uma questão só do meio ambiente, mas é uma questão de negócio, afeta todos os negócios e todas as indústrias. Mesmo se as nossas operações não estão afetadas pela carência de água, talvez na sua cadeia de suprimento você vai ter alguém que vai estar sofrendo por causa da água, por isso nós temos que trabalhar junto. É muito poderoso porque a gente vê os desafios e nós sabemos que é importante como os nossos negócios e o de outras pessoas, especificamente, tomar ação, agir e entregar o impacto sustentável em reduzir a carência de água no sistema. É imperativo e é necessário que a WRC eleve o acesso agora durante a pandemia porque a gente consegue acelerar a resiliência e garantir a saúde e um benefício de longo prazo para as comunidades. Bom, muito obrigado. Obrigado pelo vídeo também, foram comentários super interessantes desses líderes corporativos no mundo. Agora vamos começar com o nosso primeiro painel. Eu vou chamar chamar as pessoas para vir para o nosso palco virtual, a Kellyanne Naylor da UN Water, o Mark Breidenbach que é presente da Gap e o Michael Kobori que é o diretor de sustentabilidade do Starbucks. Bem-vindos a esse painel. Um prazer. Acho que todos nós concordamos que nós vamos ter alguns minutinhos de comentário, então vou pedir para a Kellyanne começar. Obrigada, é um prazer estar aqui, é muito bom como nesse dia de celebrar o Dia Mundial da Água. Para vocês que não conhecem a UN Água, é um braço das Nações Unidas que coordena o trabalho que a gente faz com a água e a gente tem sete agências e organizações nacionais da ONU que estão colaborando o trabalho com a água. Como foi comentado no vídeo, é muito claro que a questão de saneamento básico é muito importante e as SEGs nós percebemos que algumas das áreas que são carentes em água elas quase que quadruplicam quando elas têm o problema do aquecimento global. Como eu acho que eu já ouvi falar que a questão de saneamento de básico é muito importante e é uma questão social, mental e tem tantas pessoas que agora estão sofrendo com isso. E claro, existe um impacto na sustentabilidade dos negócios e das comunidades, por isso é muito importante. Então, nesse momento, eu acho que também essa é uma palavra-chave que é trazer uma solução sustentável e eu acho que isso é verdadeiro para essa questão de você juntar os governos e as empresas para a questão da água. por isso as Nações Unidas lançou esse capítulo e isso ajudou muito a gente trabalhar com setores chaves. Isso vão ser realmente vão trazer grandes mudanças e ações que podem ser feitas também. A gente vai conseguir finalmente escalar isso para todo mundo e a gente tem que mobilizar também e a gente precisa realmente compartilhar mais a qualidade de dados também e compartilhar esses dados como eu comentei. E nós temos que acelerar esse processo porque a questão da água e do ensinamento básico já está aqui. Existem oportunidades que só são possíveis com a união. Então, é muito importante nós estarmos aqui hoje discutir com vocês nessa questão de água e ensinamento básico. Obrigada, Duque, Aliem. Agora eu vou passar para o Michael. Vamos ver como é que o Starbucks está olhando para essa situação. Vocês introduziram o café verde, né? Conta para a gente um pouco. Muito obrigado, Anthony. É um prazer eu estar aqui como você falou. Nós estamos numa crise climática e hoje é o dia global da água acontece que é que é o meu aniversário também. Então, eu sei... Parabéns, obrigada. Eu sei que o nosso público entende que nós estamos numa crise de água e é... Como a gente falou para a Sandra, são coisas assim inexplicáveis o tamanho do problema. E do Starbucks, nós temos uma equipe que trabalhamos esse assunto e a ideia é entender quais são as nossas pegadas de água. Isso foi inspirado pelo nosso sul-presidente que tem aspirações de longo prazo para essa empresa para dar mais do que a gente tira do planeta. E com relação à água, como a gente falou aqui para 2030, o nosso objetivo é trazer 30%, plantar 30% de árvores e trazer 50% da água que a gente usa. Que estão... E o objetivo é atingir as estratégias e objetivos e, para isso, a gente tem cinco ações chave. A gente sabe que o café e as bebidas elas têm... Elas representam 77% da nossa pegada de água então a gente tem que trabalhar isso de maneira mais inteligente. Outra coisa que a gente tem que fazer é expandir muitas opções que a gente tem que são melhores para o planeta. E a terceira e quatro elas se focam no lixo. Um é o lixo de comida e o outro é reduzir o nosso lixo plástico também. A gente sabe que a gente precisa sair dos copos de uso único para começar a trabalhar nesse sentido. E, finalmente, é trazer que as nossas operações sejam mais verdes e expandir as nossas lojas mais verdes. Nós temos um programa para isso. A gente tem 30 mil lojas de Starbucks no mundo e a gente quer trabalhar em todas elas. Ótimo. Muito obrigado, Michael. Muito bem você ter escolhido seu aniversário no dia da aula. Agora, conta para a gente um pouco da questão da GAP. Muito obrigado por me chamar para participar. É um grupo excelente. eu estive com o Michael semana passada e nós temos uma influência, eu aprendi muito com o Michael, é bom estar aqui hoje e nós sabemos que existe uma crise climática e que quando nós falamos de como isso afeta o negócio é que os negócios têm que entender melhor como funciona a sua cadeia de suprimentos e isso é crítico para os nossos negócios. Não só do ponto de vista de direitos humanos, mas também nossa cadeia de suprimentos com relação à água. tem as fazendas de plantação de algodão estão em áreas carentes de água e as pessoas que fazem os nossos produtos também principalmente são mulheres por isso que isso é tão crítico para a gente e o que o Jason comentou foi muito interessante porque a quantidade a carga que cai para as mulheres e para as crianças é muito grande. A gente sabe que a carga para as mulheres é muito mais alta principalmente nosso objetivo é tentar ajudar as mulheres. A gente sabe que a gente não pode ter uma cadeia de suprimento saudável se a gente não trabalhar e como se usa a água e que nossas comunidades tenham um uso sustentável da água também. Então, acho que alguma das coisas que nós queremos fazer hoje no Dia Nacional da Água mas também é uma coisa que já está tendo algum já estava em trabalho ter duas milhões de pessoas acesso à água parte dos nossos programas para 2023 no espírito de ter objetivos grandes em um período pequeno de tempo atingir um gol muito grande nós estamos fazendo uma aliança com uma parceria com com o grupo Mulheres e a Água então nós temos um outro grupo que é o água.org water.org que trabalha com filtros de água nós temos treinamento e criando uma advogacia aí da água é interessante a gente entender a gravidade da situação e nós sabemos disso a importância disso para a gente como humanos mas também como negócio que é o que nos traz aqui hoje então muito obrigado eu passo a palavra de volta para você Jason obrigado eu quero comentar com você Marcos você comentou sobre isso uma das coisas mais interessantes é pensando em como integrar a água na tomada de decisões por exemplo essa questão de como as mulheres se encaixam na cadeia de suprimentos de onde que elas vêm e é uma decisão muito difícil e diferente para as empresas eu sei que você falou das estruturas para isso mas é a primeira coisa que você pretende fazer é uma coisa que vocês já estão fazendo como isso se manifesta no que vocês estão fazendo no campo é uma coisa enorme é um passo muito grande né mas como é que você chega nesse ponto vocês como empresa vão pensar assim fazer pensamentos diferentes como é que a gente consegue pensar com relação a isso sim eu acho que é um ponto muito importante em como que a gente realmente integra a água nas decisões que a gente toma diariamente nós sabemos que nós temos impacto em milhões de pessoas quando a gente pensa no impacto só na nossa cadeia de suprimento que tem mais de 100 mil empregados ou funcionários ou também a pegada que a gente deixa de água e também o alcance para o consumidor ou seja é uma marca que vai para o consumidor a gente tem que ter convicção que a gente vai mudar o comportamento do consumidor e isso impacta também as nossas decisões e são pessoas que a gente se importa com essas pessoas muito e é por isso que a gente tem que tomar essas decisões por exemplo a gente tem um programa de lavagem de denim de jeans que usam 20% menos de água a gente usa e nós estamos falando de 400 milhões de litros de água e 9% já está nesse programa de lavagem e essa é uma parte que a gente tem que fazer é nisso que a gente tem que trabalhar a gente tem que trabalhar com as nossas plantas trabalhar com o nosso cadeia de suprimento que nossos equipos nossas equipes estejam sempre economizando água então hoje eu falei com um grupo que são jeans que são feitos com uma quantidade mínima de água então para tentar diminuir também as emissões não só de água mas de dejeitos esse tipo de coisa influencia tudo todas as pessoas que querem fazer o bem tem que seguir esse sentido eles tem que fazer alianças e parcerias com com gente que está compromissada com isso também e passou a ser um mandato para a gente passou a ser obrigatório e eu espero que isso deu para você uma ideia sim muito obrigado Michael isso te dá uma ideia de déjà vu né você tem algum comentário baseado no que a gente está tratando agora essa questão de vamos também deixa eu passar para o próximo ponto o que é único para o Starbucks nesse sentido bom Anthony eu mencionei as coisas que nós estamos fazendo e agora o foco é reduzir a quantidade de água que a gente usa mas como nosso público e vocês já sabem qualquer estratégia de água tem que ir muito além disso tem que ser holística a gente precisa endereçar a conservação e a recoleta a gente também tem que falar da qualidade da água acesso a saneamento e higiene e também ajudar o nosso ecossistema então para o Starbucks uma coisa que eu quero enfocar e como é que nós vamos olhar e por isso que a gente está olhando para o Water Resilient Coalition essa coalizão vai ser muito importante para a gente a gente vai trabalhar com a saúde do ecossistema também e como o Jason e a Sandra comentaram a água é fundamental é parte do direito humano isso não é só para os países desenvolvidos a água o acesso a água o saneamento e saúde é uma questão nos Estados Unidos também a gente eu posso falar no Lago Michigan ou no na Vale do Silício que é do lado onde eu estou que é em Berkeley na Califórnia e a gente sabe que essas questões tem um impacto desproporcionalmente às mulheres e às crianças e o mundo em desenvolvimento e tem bolsões que são muito afetados nos Estados Unidos também então aqui no Starbucks a gente tem que olhar todos esses aspectos e o que é por trás de tudo isso a justiça ambiental outra coisa que eu quero mencionar é a saúde do ecossistema tá a gente fala sobre a pegada da água no mundo inteiro existe bacias aquáticas que estão em perigo a gente trabalhou com a WWF e outros e a gente sabe que tem seis bacias de da faixa número um que a gente opera que tá com problema e o problema vai chegar pra muitos de vocês na América do Norte em São Martim por exemplo Mississippi Rio Bravo na Ásia tem outros o Mekong e o Yangtze e a gente sabe que uma empresa sozinha não pode tratar de todas essas questões em todas as bacias por isso que é tão importante participar da WRC a coalizão para a resiliência da água e trabalhar com outras 18 multinacionais que são parte da WRC também principalmente na questão das bacias ótimo Kelly para você de volta eu acho que isso tem muito a ver com a sua área eu acho que não é novidade para você são os benefícios sociais que as empresas não necessariamente estão olhando como é que elas monetizam isso e você mencionou basicamente essa questão da aceleração que vocês querem fazer o que você tem visto do que foi feito nessas plataformas quais são as melhores práticas das empresas e o que que a gente pode ver daqui para frente muito obrigada então se vocês têm perguntas eu estou em Nova York então vocês podem ouvir algum barulho por aqui mas bom Mark e Michael muito obrigada por compartilhar sua experiência super importante como vocês estão trabalhando com a água e o impacto no longo prazo e na sua cadeia de valor e a questão dos direitos humanos que todos os valores que estão relacionados à água e nós temos esse essa personalidades diferentes para conseguir nos enfocar nos objetivos principais e o que que a gente está procurando aqui é é muito difícil a gente construir esses blocos e se existe a dificuldade como que a gente vai fazer isso e qual vai ser o impacto que a gente vai ter para acelerar isso existe os aceleradores que precisam de informação inovação e uma melhor governança então eu acho que primeiro de tudo antes de entrar em alguns exemplos da comunidade dos negócios eu gostaria de dizer que essa estrutura ela tem um apoio do de altos executivos de empresas de agências como a ONU e de alguns governos também então muita gente vai se beneficiar com isso nós temos níveis reuniões de alto nível e as pessoas demonstram da importância a gente acelerar isso e ou ter os aceleradores né alguns negócios e nós sabemos que existe um nível local que é muito importante e porque aí é onde começam as mudanças então até agora a gente a gente tem 84 iniciativas e docedores de SGE e essas empresas estão se juntando para ter essas iniciativas acho que a primeira coisa é ajudar e investir em questões da água desde principalmente na questão dos dados compartilhar os dados para as comunidades e isso também é uma coisa que para mim chama muito atenção que é a questão da inovação uma coisa é existem países que que a questão básica é acesso a o ambiente básico e outras vezes você tem outros países que tem a questão da gestão da água e como é que a gente usa esses desafios e onde existem desafios existem oportunidades para a gente trabalhar então isso é só um dos assuntos que eu quero tratar o meu acelerador mais interessante aqui e o nosso sucesso são as pessoas que a gente consegue trazer para esse desafio e todos os negócios são tão talentosos em criar umas soluções por profissionais e para os negócios que estão ligados a isso então o setor privado que criam capacidades nos seus negócios com a sua força de trabalho para as suas comunidades e essas são algumas idades e claro tem muito mais mas acho que a gente pode juntos usar essa estrutura de aceleração para alavancar todos esses esforços coletivos que a gente tem então hoje nós lançamos o relatório mundial desenvolvimento da água e a gente espera realmente poder trabalhar junto com todos no futuro próximo e eu estou super empolgada com isso obrigada querendo existem várias perguntas aqui no chat uma pessoa está perguntando coisas que até eu quero perguntar como as pessoas estão engajadas nas questões com a água e das na questão das bacias como o Michael comentou eu acho que na Austrália há alguns meses houve disputas em cima de uma bacia e sete é um tamanho que é do tamanho de sete Estados Unidos mais o México de todo o lado oeste isso é o tamanho dessas questões que nós tivemos na Austrália há pouco tempo então que a Liana eu quero fazer uma pergunta agora para o Mark e para o Michael também como é que as empresas podem se envolver mais nesse sentido muito obrigada Anthony é uma pergunta muito boa e eu acho que o que nós vemos é resolver essa crise precisa de muitas partes interessadas e uma abordagem que envolve todos então a comunidade de negócios as cidades civis governos não existe só um que consegue sozinho resolver isso o que nós vemos é que baseados nos governos de alguns países eles podem criar essas plataformas e claro existe setores com estruturas diferentes com habilidades diferentes então uma empresa por exemplo que eu estou muito familiarizada na Nigéria eu por exemplo eu estava existe o trabalho da Unicef para o programa de água e está trabalhando com essa empresa na Nigéria e eles estão super empolgados em trabalhar juntos em uma empresa de construção que está construindo por exemplo banheiros soluções de economia circular aproveitar as vantagens de por exemplo de jeitos humanos a parte dessa economia circular e para acabar com a questão de defecação ao ar livre que acontece ainda em alguns países e existe uma coisa que o Foro Econômico Global está trabalhando também existe também muitas iniciativas que vão tentar escalar essa questão de água e saneamento voltando na questão das bacias acho que uma das coisas que a gente vê é a necessidade de aumentar a colaboração com relação à água também a maneira de mitigar com as comunidades locais para que essas comunidades consigam como eu falei compartilhar dados procurar soluções eliminar a má qualidade da água e criar um desenvolvimento inclusivo e resiliente eu acho que esses são exemplos eu acho que o trabalho da Water Resilience Coalition é uma coisa que nós temos para desenvolver esse tipo de novas abordagens para diferentes partes interessadas muito obrigada Kelly agora eu vou passar para você Mark essas questões de governança como é que uma empresa se envolve é uma coisa que é para vocês mas não é exatamente o seu objetivo principal tem muitos desafios que impactam o nosso negócio e nós temos que juntar a nossa equipe de sustentabilidade com a equipe de governança principalmente fazer parcerias alianças não só colocar para trás os programas mas aí é onde entra a coalizão porque nós somos parceiros de outras empresas e essas empresas são nossas parceiras na cadeia de suplementos e tem muita mais coisa que a gente possa fazer por exemplo na Índia nós sabemos que sim nós fizemos parcerias com uma planta para trabalhar numa nova instalação de tratamento de água que vai conseguir economizar milhões e milhões de galões de água e nós temos boas relações com essas questões de quem faz as políticas públicas e com os agentes do governo que se encarregam disso então como eu falei nós temos impacto no consumo como eu falei antes nós somos uma marca de consumo por exemplo a gente tem quando a gente começou a trazer isso para o consumidor o consumidor deixou de ser passivo eu acho que a WRC pode nos ajudar e nós todos podemos trabalhar junto e ter um impacto ainda maior que todas as empresas poderiam se fizer sozinha então obrigado Mark agora para você Michael com relação às políticas e sim eu concordo com a Kelly Anne e com o Mark essa é uma área onde as empresas juntas tem uma voz muito poderosa por exemplo o Starbucks recentemente se juntou uma série que é uma rede de empresas que toma posições em política não só em água mas a Sirius tem uma campanha na Califânia que chama conectar as gotas ou seja tentar fechar as vacunas e nós estamos trabalhando com quem faz o legislativo da Califórnia para criar um fundo de água e levar água para comunidades carentes de água então isso as empresas se juntam e acabam tendo impacto e influenciam o processo de criação de políticas e vão ter um impacto que são essas comunidades rapidamente nós estamos acabando o tempo tem uma pergunta interessante rapidamente como é que você aumenta a conscientização como é que aumenta a conscientização que a crise da água para as empresas e para os investidores eu acho que a gente vê o que está acontecendo ao redor do mundo pela televisão e tal o que que você Mark pode dizer com relação a isso para as pessoas prestarem mais atenção nesse assunto na verdade eu vou começar com você é interessante é uma coisa que nós todos estamos lutando a ideia é tentar fazer isso uma questão criar fazer que isso seja uma questão humana e que não é só não é uma coisa que afeta uma pessoa ou outra mas é uma coisa que afeta todos nós e uma coisa que a gente está tentando fazer com a UN água é trazer as pessoas a se envolverem e essa também é uma maneira de criar um apoio público e conscientização pública e essa é uma das técnicas não sei se ficou claro obrigado Mark o que você acha eu acho que a gente tem que continuar levantando a nossa voz para essas questões e conforme a gente lança como essa wash well que é a lavagem boa dos jeans e trazer esse atenção para isso a gente começa nós estamos perto das pessoas como eu mencionei antes é muito mais próximo da nossa casa do que a gente acha acho que a gente tem que aumentar a nossa voz e a gente quer garantir que o nosso estilo de marketing trate de todas as as propriedades inclusive da água e as novas gerações estão mais abertas para isso e eu acho que eles vão encontrar a sua voz também e eles podem nos ajudar com isso eu acho que o negócio tem um papel chave quando ele fala que isso é importante para a nossa lucratividade isso é importantíssimo para o futuro da empresa e para todas as pessoas que são as partes interessadas então nós vamos ter um impacto a gente tem que continuar fazendo o que nós estamos fazendo e levantar nossa voz para isso obrigado acho que eu vou roubar a tua ideia e para a nossa próxima campanha última palavra vai para o Michael é o aniversariante de hoje você começou agora você fecha ótimo Anthony eu acho que se o clima é uma tragédia global eu acho a água é a tragédia local então o Jason abriu essa sessão com uma cotação do Franklin e eu estou pensando numa outra citação do Franklin que talvez não seja tão boa e ele diz que nós temos que se aguentar juntos ou se não a gente vai ter que se aguentar com certeza separadamente então nós temos que trabalhar juntos é isso que eu quero dizer não vamos esperar para que isso aconteça né então obrigado a todos vocês é um tema fascinante muito obrigado mesmo especialmente para vocês estão trabalhando agora Kalian Michael muito obrigada Mark até a próxima agora a gente deixou vocês esperando já há muito tempo vou voltar para a segunda parte da sessão a gente vai ter o Emílio vai encontrar para a gente como é que a empresa o Smart Water Navigation e obrigado Anthony é um prazer estar com vocês hoje como o Jason comentou hoje a disparidade entre o aumento da necessidade da água e o fornecimento de água é muito grande no nível local é crítico a gente atingir esses objetivos de água os negócios hoje estão mais conscientes disso e muitos países colocaram objetivos muito ambiciosos mas ainda existe uma lacuna entre a boa intenção e a ação e a Ecolab do ano passado e outras empresas de pesquisa fez uma pesquisa com 93 empresas e foi isso que nós encontramos 65% das equipes corporativas que são responsáveis dizem que 95% para atingir esses objetivos estão no âmbito local ou seja 45% não tem ferramentas para atingir esses objetivos é aí que eu queria chegar então é um prazer estar aqui com vocês hoje falar dessa nova plataforma que vai tentar tratar dessas disparidades a gente criou o Smart Water Navigator ele é grátis isso ajuda as empresas a atingir os seus objetivos de produção de água e mais importante garantir o fluxo de água e ajuda as empresas a fechar essa lacuna entre os objetivos e as ações eles têm funcionalidades e interações é um navegador existe como ferramentas para você monetizar a água também e são características que também te ajudam na gestão da água aqui nós temos duas oportunidades muito interessantes a primeira ela aumenta o entendimento do risco da água para as empresas e leva a uma resposta a isso isso aumenta uma garantia de que isso aconteça no nível local que a gente sabe que é aí que tem que acontecer em segundo lugar ajuda a indústria a criar confiança e credibilidade com as partes interessadas em ter um engajamento mais alto e chama essas pessoas para a ação e ter uma ação proativa é essencial então os desafios nas soluções têm que ser compartilhados também antes da gente continuar eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo curtinho sobre esse navegador o Smart Water Navigator então vamos rodar o vídeo escassez de água apresenta um risco crescente para o mundo em 2030 a demanda global de água potável vai ser mais do que 56% do que eu esperado mas isso vai ser difícil para as empresas reduzirem o seu uso de água devido a falta de ferramentas e expertise no nível local para isso que a gente tem o Ecolab Smart Water Navigator ele é grátis ele é online é uma ferramenta que ajuda os negócios a fazerem essa ponte o Ecolab Smart Water Navigation vai te ajudar a entender os riscos da água local e financiar essa essa reestruturação ele também ajuda a colocar objetivos para que são proporcionais a necessidade local ele entrega um mapa específico para cada indústria e uma guia para melhorar a performance com o tempo e ele vai ser um input dos especialistas na indústria com relação à água essa ferramenta ela é usada num processo bem simples de quatro fases a primeira fase primeiro passo é identificar qual é o papel da água nas suas operações avaliar o uso atual e quantificar os riscos o segundo passo é o objetivo você vai ter que colocar objetivos sustentáveis para o uso da água terceiro passo é a implementação de soluções usando de uma maneira prática específica para cada indústria passo quatro é rastrear rastrear o progresso durante o tempo revisitá-lo então o Ecolab Smart Water Navigator está aqui para vocês usarem ele te ajuda a colocar esses objetivos internamente na sua empresa para otimizar o uso da água para tornar as operações mais resilientes criar uma confiança e credibilidade para as suas partes interessadas e tratar os desafios da água e contribuir para isso é uma coisa de todo mundo então vamos começar a trabalhar com isso é isso que nós temos da Ecolab como foi descrito no vídeo o Smart Water Navigator aluga as pessoas nessa jornada da água ela ajuda a estabelecer os objetivos ele vai usar esse navegador para identificar os riscos também e aí vão desenvolver um plano e uma diretriz uma guia para tomada de ação para as empresas que já tem um objetivo eles também podem usar esse navegador para determinar onde estão seus objetivos eles são suficientes para administrar de maneira efetiva o problema eles podem acessar as melhores práticas da indústria e implementar a questão de monitorar os avanços e toda essa jornada ela tem os quatro passos e o primeiro passo é identificar os papéis da água como foi dito antes qualificar depois a gente os usuários vai escolher os objetivos para tentar administrar os riscos usando os dados da sua empresa uma vez que você coloca os objetivos o navegador ajuda os usuários a ter uma diretriz prática e específica para cada indústria de como fazer a gestão da água por instalação e depois a gente vai ajudar vocês a rastrear os seus objetivos e revisitar os planos de ação para fazer ajustes baseado em mudanças em condições e com a ajuda de especialistas da indústria como a WRI e a Blue Risk a gente incluiu algumas outras características para o navegador a gente pode colocar isso para um portfólio utilizar a média da indústria essa ferramenta também ajuda a identificar um objetivo de onde você tirar a água para manter a estabilidade e manter a saúde da sua bacia aquática e é muito importante também a gente ajuda a avaliar durante muitos anos com um planejamento e um rastreio de como tem sido feito todos nós sabemos que a colaboração é chave para esse tipo de estrutura e o navegador te ajuda com dois resultados muito importantes primeiro ele te ajuda a criar um mapa de administrar os riscos de impacto e economizar a água e também ajuda a trazer resiliência para a sua empresa e em segundo lugar ele também cria uma fundação para você se engajar com as partes interessadas locais de uma maneira incrível isso vai ajudar a estabelecer uma confiança e vai dar para a empresa uma licença social ilegal para operar e eu gostaria de falar também que o déficit de água atual é enorme mas a gente consegue mudar isso o smart order pode agendar fazendo possível executivos as pessoas do governo das sociedade civil a trabalharem juntos com soluções identificadas claras no nível da instalação é bom para o negócio e também é bom para o ambiente então vou apresentar para você Peter que vai mostrar um pouco dos desenvolvimentos que a gente tem que ter Olá eu sou Peter Schult do Pacific Institute e eu trabalho com a parte de água eu tenho mandado de cuidar de uma plataforma de colaboração grátis eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre como as organizações podem usar esse hub e escalar no mundo inteiro eu também vou dar uma pincelada no que nós temos para 2021 vou começar com vocês com uma ferramenta do hub que é da página inicial você pode fazer uma pesquisa em todos os projetos organizações recursos e leisões aprendidas agora nós temos mais de 4840 projetos para mais de 1.015 organizações e a gente trouxe 1.500 projetos mais de 1.500 projetos a gente chama o hub como se fosse uma agência de namoro então a gente tem muitos projetos de água e ambiente nas organizações está por país por SDG por indústria por tipo de serviço e linguagem idioma e água e aqui nós temos um tipo de projetos por exemplo que são mais relevantes para você em determinada posição por exemplo o hub ainda ele vai sugerir alguns casamentos para você baseado nos interesses e nas disponibilidades no mapa você também pode marcar algumas regiões que foram e olha vocês podem ver qual é o estado da escassez de água do fluxo de água e do acesso de água isso te ajuda a entender relativamente o estresse a carência de água em algumas horas e entender que tipo de ação pode ser feita especificamente nós temos alguns projetos para algumas organizações você pode entrar em detalhe nisso você vai ver a atualização dos processos o avanço feito até agora os desafios os membros do projeto as lições aprendidas e assim por diante se você se interessa em saber mais você pode usar o sistema de mensagem do hub que é Water Action Hub o hub não só conecta os parceiros de água ele também ajuda a escalar as boas práticas todas as organizações podem colocar suas lições aprendidas no hub que vai ser compartilhado para todas as outras empresas que trabalham em outras empresas ou mesmo as empresas isso vai garantir que os esforços de água e meio ambiente eles já podem começar de algum lado e não ter que reinventar a roda as coalições por exemplo a Water Resilience Coalition com a ação da Califórnia para isso também ajudam a fazer essa coordenação o hub pede para esses parceiros da coalizão a compartilharem compartilharem esses dados a parte mais legal então é que tudo no hub está disponível de graça a gente quer a maior quantidade de negócios ONGs agências governamentais universidades usarem o máximo possível o hub a gente tem a equipe que vai ajudar a vocês a participarem dessa plataforma aqui que eu falei para vocês é só para super diretamente dizer para vocês o que é o hub se vocês querem saber mais entre em contato com a gente agora eu quero entrar em detalhes para vocês sobre algumas ferramentas que nós vamos lançar e integrar no hub em 2021 combinando com todas as funcionalidades que a gente tem nós vamos chamar de Water Action Hub 4.0 essas novas ferramentas quem fez foi a Microsoft que nos apoia a acesso ao dados ele foi energizado pela CDP ele ajudou a desenvolver e também ajuda com recomendações específicas a gente tem outras ferramentas que trabalham com a autoavaliação e agora nós temos um vídeo muito rápido do que a gente tem pela frente a água é um ingrediente chave para a vida mas existe uma incerteza com relação à sociedade economia e o ecossistema nos próximos 30 anos com a externação do clima a gente teve 5 bilhões de pessoas ou uma a cada dois humanos que vivem em escassez de água e a visão para o futuro próximo é que as bacias de água e da necessidade de água para comunidades negócios e pelo todo o ecossistema para permitir que isso aconteça no futuro a gente tem que cuidar dos nossos recursos de água então o setor privado podem ser os nossos diretores nossos advogados para diminuir essa necessidade de água de 40% nos próximos anos só 40% das empresas ainda não tratou dessa questão da água e a Water Resistance Coalition está ajudando vocês a fazerem isso em 2020 a gente tem sete novas corporações e novos mandatos para os presidentes da empresa então os nossos membros tem um mandato e um compromisso para 2025 e ele vai ser levado para toda a cadeia de valor em todos os setores de negócio e a gente desenvolveu uma linguagem comum então nós temos que desenvolver para desenvolver o Water Action 4.0 a gente tem que a gente buscou atingir essa resiliência com relação à água então existe uma autoavaliação e isso ajuda a vocês quando vocês completam comparado com os outros também a gente vai iluminar quais são as empresas que dependem da água emissão de carbono tudo isso é calculado diretamente para as operações e consumo de energia e material que vocês trabalham então a gente sabe que muitas empresas tem algum desafio nessa questão com resposta a isso a gente vai te ajudar a priorizar com relação a água na sua cadeia de suprimentos e finalmente a gente tem ações práticas com ajudas a soluções com estudos de casos com ferramentas existentes para água projetos existentes e medir o avanço isso também nos ajuda e entender como você pode melhorar ajudar a melhorar isso esse é só o primeiro passo a nova ferramenta ela combina no nível da empresa tudo isso independente se a empresa está liderando com relação a água ou está para trás existem ações que vão te ajudar a ser parte de ser os avogados para o mundo atingir essa resiliência global com relação a água nós esperamos os primeiros dados serem lançados no verão de 2021 aqui no Emissário Norte enquanto isso a gente está trabalhando com os feedbacks mas é muito intuitivo para ter atualizações e ter o acesso entre em contato com a gente contacta waterhub.org e aproveitem o dia mundial da água das intenções da ação implementação prática dessas pessoas que vão ser os advogados para a água obrigado Peter e obrigado Emília também foi uma ótima introdução para a gente agora eu quero passar para nosso último painel e eu gostaria de pedir para os dois panelistas a Faith Florence ela coordenadora para a África do Sul do GIS que é o Programa de Manejo de Recursos Naturais da África do Sul e de uma empresa muito pequena que se chama Microsoft é o Paul Fleming que é o gerente de água e eu gostaria de chamá-los para se juntar a nós bom dia boa tarde boa noite independente onde vocês estão bem-vindos obrigado por se juntar a nós acho que é muito cedo do lado na costa leste né Paul dos Estados Unidos então vamos já aí de cabeça vocês tem alguns comentários para fazer antes da gente começar com as perguntas deixa eu só dizer que eu quero agradecer para vocês por nos convidarem a ser parte dessa desse programa nós temos um programa muito sério formado e normalmente a gente a gente tem trabalhado em compartilhar ferramentas e para gerar esses líderes esses advogados como queiram chamar e para nós a gente está super empolgado com esse Smart Water Navigator que foi mencionado antes principalmente porque é para dar uma diretriz uma guia para para as empresas e para que essas empresas que as novas empresas entrem que possam ser líderes também que talvez não tenham essa experiência ou os recursos e que isso não reflita a nossa jornada da água que eles possam se aproveitar disso e dessas ferramentas e existem muitos projetos que estão engajados nessa liderança da água ou pessoas que estão engajadas nisso e a gente tem apoiado projetos em diferentes estágios de desenvolvimento e a gente vai continuar fazendo isso por causa do valor que isso traz para promover essa liderança para as nossas parcerias e é um grande desafio para nós principalmente com relação a como vocês todos já comentaram agora agora Paul você é muito interessante saber que a parte da Austrália é interessante mas é ruim saber que vocês estão passando por isso eu espero que você e a sua família estejam seguros a Microsoft a gente fez um comprometimento para 2030 e para nós isso trata de não só trazer mais do que a gente consome na escala global mas também trabalhar em áreas que estão carentes em águas e permitir o acesso a 1.5 milhões de pessoas em vários países um aspecto importante para nós é como nós podemos entregar plataformas ou produtos para ajudar a avançar nessa crise a trabalhar e avançar nessa crise que nós temos agora então a ideia é trabalhar com as empresas por exemplo com a Ecolab isso é um trabalho super interessante que a gente fez e essa ferramenta em particular é muito interessante para nós porque a água é um conector não é só um setor e os dados também eles vêm à viva quando eles vêm para a vida quando eles são conectados com outros dados e nós estamos juntos trabalhando juntos e as empresas podem tirar daí algumas ideias e tudo isso é baseado na compilação dos dados então a possibilidade de você tratar de questões da água em determinadas escalas essa questão da liderança dos advogados usando esse navegador é super interessante nós acreditamos que isso vai ajudar a trazer um avanço para campo ou seja trazer mais dados e gerar mudanças positivas também quando você olha essas empresas você como empresa você que está em uma empresa que trabalha com isso há algum tempo como que você coloca essas ferramentas porque como é que a liderança chega como é que é interessante pensar que eles podem entrar em uma ferramenta e começar a trabalhar mas como é que como é que eles precisam aprender primeiro que tipo de questões esse líder esse advogado essa empresa tem que ter antes de começar a trabalhar no RAM bom é uma ótima pergunta porque algumas empresas consideram essa jornada da liderança que eles precisam entender mas as ferramentas que precisaram mais úteis como ela consegue trazer novas empresas usá-las e entender melhor como é que elas cabem nessa jornada de liderança e eu acho que essa ferramenta que vocês mostraram antes ela vai ser de muito valor principalmente no nível para alocação das empresas em si essa autoavaliação para ver se eles estão liderando se eles estão para trás e daí começar a se engajar a um nível local para ser esse líder esse advogado no nível local primeiro e isso é muito interessante com essa ferramenta porque o papel também desse líder uma vez que você entenda qual que é o uso que você tem de quais são os conceitos que você vai encontrar eles vão começar a se engajar com outras empresas e participar dessas comunidades de quem faz política nesse sentido e você vai acabar alcançando e nesse passo essa jornada do líder passa a ser ainda mais interessante que é muito complexo isso porque pela primeira vez as empresas vão poder olhar para uma ação coletiva uma abordagem coletiva em uma determinada região e se engajar com governos com ministros com autoridades locais ou municipais e que antes não teriam oportunidades porque precisariam de um tipo de relacionamento para garantir que o fornecimento é uma garantia do fornecimento de água né então a jornada desse líder traz para a empresa a possibilidade de criar também esse mapa de ação e eles podem olhar para a segurança da água em contextos maiores ou você como uma empresa grande como você vê isso como uma grande empresa que trabalha nesse sentido na questão do uso dessas ferramentas bom eu acho que é um ponto bom de entrada para as empresas para se engajarem nesse assunto basicamente eu acho que o primeiro passo é começar e eu acho que qualquer ferramenta não vai ser uma panaceia o que eles são é uma grande oportunidade de iniciar esse engajamento e eu acho que é um ponto de entrada muito prático para empresas que ainda não tinham isso na sua claro vai vai precisar de tempo de alguns funcionários que vão ter que se engajar e aprender a utilizar a ferramenta e ter o acesso talvez seja as suas contas das utilidades ou os dados que a sua empresa gera isso é importante também mas a gente tem que começar para algum lado e eu acho que isso nos dá uma oportunidade para as empresas começarem com relação ao que vai daqui para frente eu acho que a gente tem ainda muito trabalho a fazer para aumentar a visibilidade do que quais são as condições das bacias onde as empresas operam eu acho que a questão de filtragem da água é uma coisa é uma ferramenta interessante você pode usar isso existe algum grupo de empresas que ajudam a melhorar a visibilidade para fazer um diagnóstico da bacia em determinadas localidades se eles compartilham desses desafios com relação a esse recurso de água e também às vezes uma empresa individual não consegue fazer esse trabalho mas com várias empresas você consegue então como é que a gente de maneira coletiva cria esse conhecimento compartilhado isso é fundamental para a tomada de ação muito interessante obrigado obrigado por ter perguntado como as coisas estão aqui eu estou em Melbourne então a gente teve chuva mas não teve enchente então sobre o que aconteceu na Austrália nos últimos anos bom antes da pandemia que a gente teve enchente a gente teve seca a gente teve fogo isso é uma coisa que as empresas modernas tem que trabalhar com isso nós temos as bacias aqui que são afetadas mas quando a gente chega nesse ponto você tem uma ideia de que você pode ter mais falta de água e ao mesmo tempo mais dilúvio então claro isso e menos tempo então isso é muito importante quando a gente fala nas ações coletivas e eu não vejo isso por exemplo isso acontecendo ainda pelo menos aqui na Austrália o que mais vocês acham que precisa mais falar mais sobre isso o que mais bom eu acho que eu vou tentar responder eu acho que no caso da pandemia é diferente mas é importante quando você fala de ações coletivas nós temos que entender a condição locais e o que está no alcance das empresas e nós que temos já a prática nisso nós entendemos o valor de aprendizagem e do contexto local mas também nós temos que entender como que outros projetos e outros países com desafios similares lidaram com alguns desses desafios e que tipo de ação foi feita existem estudos de casos que nós podemos oferecer por exemplo casos na Austrália casos na Califórnia durante a pandemia ou fora da pandemia ou na África do Sul então a plataforma ela realmente aprender da experiência de outros países que tem desafios parecidos ou crises parecidas isso é muito importante então ele tira da frente a ansiedade de você ter que começar uma plataforma sozinha do nada e nos permite botar em prática os procedimentos e objetivizar e localizar as ações e os desafios e as crises baseado num conhecimento global então esse é um ponto importante não é só sobre falar mas também tentar entender como as decisões são feitas ao entender como é que o sistema e a governança com relação à água funciona em outras empresas outros países em outros contextos e em contextos que precisam de resultado imediato por exemplo ou quais são as ações de longo prazo que podem contribuir para garantir o fornecimento no longo prazo e o que pode ser feito com as comunidades o que o mundo está fazendo com relação a isso diferentes partes interessadas e na mesma bacia hidrográfica por exemplo o ponto aqui que nós temos é que a água tem que estar no topo da resposta que nós temos como empresa nós temos muitos esforços que é atacar desde as enchentes até as secas esse é um fenômeno que o que nós podemos esperar com a mudança climática o ciclo de água que vai ser amplificado vai intensificar mais as secas e potencialmente trabalhar dos dois lados então é isso por isso que nós precisamos integrar a água nas nossas discussões sobre o clima se nós vamos criar um futuro resiliente nós precisamos ter essa abordagem compreensiva sobre a crise climática então de alguma maneira ou de outra é o que porque eu acho que essas ações são tão importantes porque conforme a gente tenta tratar dessas questões com a Water Resilience Coalition nós nós vamos tentar expandir isso também nós precisamos garantir também que nós estamos fazendo os investimentos direcionados para os desafios da água para as bacias na escala da bacia e nós estamos pensando no futuro e estamos nos preparando para esse futuro e como a gente toma ações a gente começa a agir a gente tem essa preocupação de um lado e do outro das empresas da sociedade civil do governo nós precisamos ser líderes nesse ciclo hídrico errático que nós temos hoje ótimo vocês chegaram num ponto muito importante vamos dar um passinho atrás o que a gente pode dar para essas empresas quais são as questões que vocês tiveram ou a Microsoft ou a Face nas empresas que vocês trabalharam com relação a como lidar com os governos por exemplo são questões que a gente trabalhou no primeiro painel mas quais são nós como os líderes o que a gente pode trazer para as empresas como é que a gente trabalha com a questão da governança bom eu acho que bom tendo trabalhado no governo antes antes eu acho que eles tendem a ressoar compartilhar as vulnerabilidades do sistema então uma das coisas é ter uma discussão honesta e cândida sobre quais são as preocupações com relação à água numa determinada localização numa localidade numa determinada região e essa questão de ter esse diálogo cândido e transparente a intenção é você ter uma contribuição para as bacias e tentar alcançar ou chegar nesses desafios que todos tentam do ponto de vista do custo durante muito tempo a água foi muito barata e esse navegador agora ele é de graça esse vai ajudar a te mostrar exatamente o custo real da água não como ele era visto antes então nós temos que estar preparados a não cancelar do ponto de vista de retorno sobre investimento quando você fala de não olhar para a água só do ponto de vista de custo mas ter uma perspectiva de risco maior questão mais holística e também outra coisa que eu quero falar que pode ser uma barreira eu acho que o Michael comentou sobre isso antes com relação à água quer dizer para você ter ações ou fazer ações você tem que entender as condições locais para isso você tem que realmente entender o que vai acontecer localmente quais são as condições isso requer alguns esforços né então isso é uma da questão interessante da WRC como é que você começa a agir mas como é que você começa a desenvolver também esse entendimento quais são os desafios quais são os estressantes e como é que a gente pode escalar isso todo mundo vai se beneficiar disso do que independentemente e existem relatórios que a gente pode usar para tomar essas ações né para agir para você você falar as últimas palavras eu gostaria eu dizer que eu realmente concordo com o que o Paul falou eu é compartilhar esse entendimento do processo é muito importante também entender entender para nós em termos de parcerias a ideia de explorar a capacidade local e isso também é muito importante e e a parte dessa jornada é também trazer o setor privado a entender como são feitas as decisões no nível local em termos de alocação hídrica e ações com relação a questões da qualidade da água fornecimento da água e etc então para nós existe pontos diferentes de entrada mas também essa questão da transparência é muito importante e entender o que quer dizer no nível da empresa e também de uma plataforma do ponto de vista coletivo de muitas partes interessadas quais são ações qual vai ser o resultado então acho que a ideia é trazer e tentar juntar entender quais são esses desafios para todos são do nível local para um ponto maior muito obrigado muito obrigado por compartilhar com a gente as suas ideias agora eu vou fazer o feijamento e nós antes de eu passar para o encerramento eu gostaria que vocês entre na caixa de chat aqui para ver tudo que a gente tem e eu vou passar para o Doug que é o chairman do Ecolab ele fez ele apareceu rapidamente aqui mas Donald para você agora Doug perdão olá fez uma aparição no vídeo bom não sei se todos vocês conseguem me ver ou me escutar eu gostaria de dizer algumas coisas primeiro obrigada o pacto global da UNO é muito importante a oportunidade de falar aqui hoje também é uma foi uma pessoa maravilhosa em muitos assuntos o ponto foi enfatizado sobre a crise aquática a crise da água a crise do mundo a crise humana e os esforços que a gente faz todas as empresas aqui estão tentando fazer uma coisa e perceber que nós temos uma responsabilidade algo muito importante importante e isso nos ajuda a colocar as coisas em ordem e a gente tem uma capacidade coletiva como a Faith e o Paulo comentaram é totalmente verdadeiro porque juntos nós podemos fazer muito mais e sozinho muitas vezes o participante não tem os recursos suficientes então o que eu gostaria de fazer é da onde nós estamos hoje nós a questão é que quando nós lançamos o WRC o ano passado faz um ano e é onde nós estamos no mundo e ao fazer isso a gente já fez uma diferença muito importante a ligação está cortada está difícil entender parabéns Michael eu também gostaria de dizer que conforme a gente vai seguir adiante a gente começa a ser mais agressivo acho que a gente vai ter um impacto maior então o pacto global pode ajudar vocês se vocês precisam de informação você pode entrar em contato comigo pode entrar diretamente com a WRC e com isso eu gostaria de agradecer a todos por esse programa foi muito bom e eu não eu não não eu não eu Obrigado.